O drama de 12 mil moradores do bairro Satélite é o mesmo de Socorro Cardoso. Todos os dias ela aguarda o aparecimento de água nas torneiras. Há quase 10 dias, não consegue abastecer os baldes. De madrugada a gente vai pegar água aqui, porque aqui falta água direta. De madrugada, às 3 e pouco, 4 horas da manhã a água chega. O que der pra gente pegar, a gente pega. O Satélite é um dos pontos mais altos da cidade. Os moradores percorrem longas distâncias para encontrar água. A dura rotina fez Francisca Macedo tomar uma decisão. Depois de 20 anos morando no Satélite, parou de pagar a conta de água. Eu pretendo ir em algum lugar, na Gaspisa, no Vida Nova Cidadão, em algum lugar. Com eles protestar com esse estelão aqui. Pagar eu não vou, porque não tem água. Quanto mais altas estão as casas, mais difícil chegar água. E a situação ficou ainda pior depois que novos bairros surgiram na região. A rede de abastecimento foi estendida, mas não há água suficiente para atender a todas as comunidades. Aqui é todos os dias da semana. É de domingo a domingo. E aqui em cima, na parte da caixa d'água, está a caixa de 100 mil litros inválida. Aqui está com seis dias que nem ar chega nas torneiras. Fizeram a caixa, botaram a adutora. E a adutora está distribuindo com dois poços do próprio bairro, que não está funcionando para o morador. Estão passando sede e causando sede sem tomar banho. Quem não tem água mineral até para tomar banho. Os moradores do satélite fizeram um protesto para pedir a melhoria na qualidade dos serviços esta manhã. Eles invadiram o terreno onde fica uma caixa d'água no bairro. O muro foi destruído. Canos de PVC e tijolos foram usados para interditar três ruas que dão acesso ao bairro. Os moradores reclamam que o único poço que garantia água à comunidade foi vedado pela Agis Pisa. A polícia foi chamada para conter a ação dos saqueadores. Pessoas que aproveitaram o protesto para roubar canos da Agis Pisa. A coordenadoria do gerenciamento de crises da polícia militar conseguiu convencer os manifestantes a suspender o protesto. Uma nova manifestação está marcada para hoje, às quatro da tarde. Nós esperamos que seja bem mais tranquilo do que agora de manhã, até porque eu já comuniquei a todos os manifestantes da providência da Agis Pisa. E contamos também com a presença de alguém da Agis Pisa aqui hoje à tarde para que eles mesmos deem essa explicação para os manifestantes de que o problema, o que realmente aconteceu e que o problema será resolvido. É...